No esporte em geral não existe isso, sabe, de loteria. Eu não concordo com isso. Eu até acho que como na vida como um todo, a loteria existe, mas loteria é loteria. Pode acontecer e pode não acontecer. Qual que pode ser? Ou é a regra, né? A loteria é a exceção e a regra é o mais preparado, aquele que tem mais armas, aquele que tem uma predisposição melhor, vai vencer. Por exemplo, o Asiambolt no topo. Poderia estar correndo, dar um tropico lá e o cara que sempre foi segundo dele, vum, passou na loteria. Mas ele nunca deu o tropico, a loteria nunca chegou pro cara. Então, e uma outra situação que eu falo também, em treinamento esportivo de alto rendimento, que a gente acaba... Que isso parece que às vezes desmotiva, a gente tem que ter cuidado quando fala isso, é que eu falo... Não é eu que falo. Não é eu que falo. A ciência como um todo, o campeão ele nasce pronto. O trabalho te leva muito longe, ele te leva muito longe, mas o campeão nasce pronto. Vamos... Explica isso aí, porque eu não entendi. Vou explicar isso aí. O campeão, o cara que chega no topo da tabela, o campeão do mundo, por exemplo. Nós temos excelentes faixas pretas, faixas pretas muito duras, né? Nós temos faixas pretas campeões mundiais, que estão aqui em cima. Tu pega um faixa preta muito duro desse, bota a lutar com o campeão mundial... Apanha. Apanha. Por quê? Esse cara aqui nasceu pronto. É óbvio que ele teve que trabalhar pra esse pronto dele aparecer. Mas ele nasceu, tanto isso se prova, que nos campeonatos mundiais, você não vê alternância de campeão mundial. Ele fica três, duas, quatro, cinco, ele vai ganhando a categoria dele até que ele fica mais velho. Chega um cara que nasceu pronto, é físico, é força, é mental, e toma o lugar dele, e aí se perpetua novamente. Porque o cara que é o topo da cadeia mesmo, cara, o topo da cadeia, ele tem muitas situações que às vezes uma pessoa normal não tenha. O trabalho pode levar ela muito longe, mas algumas coisas vão parar. Por exemplo, não sei hoje, mas há tempos atrás eu falava com o Alio, o Alio falou pra mim que nunca se lesionou no treino. Nunca. Nossa senhora. Uma característica física dele, certo? Hoje sabe-se, por exemplo, que rompimento de ligamento já tem um gen que tem pessoas que tem mais disposição e menos de romper ligamento. Eu devo ter uns 15 desse gen aí, bicho, porque é o romper ligamento do tornozelo direito, tornozelo esquerdo, joelho direito, joelho esquerdo, punho, tudo. Não, mas tá entendendo, Jaime, que pode realmente ser uma pré-disposição tua e se tu se colocasse num nível de treinamento pra chegar campeão mundial, tu ia se arrebentar e não ia chegar. Assim como ninguém conseguiria treinar com a Asia Bolt e passar ele na fase dele, a não ser quando ele ficar velho e chegar um cara mais novo que ele que tem a mesma característica. É triste falar isso, porém, no esporte como um todo, isso já está catalogado. É só no jiu-jitsu que a gente tem essa visão. Tu pega a ginástica olímpica. Com 5 anos eles medem a criança aqui, ó, pá, 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 pá. E, esse aqui não dá, vaza. Nessa peneira que os caras fazem, pode ser que eles erraram numa, pode, mas geralmente eles acertam. Tu pega nas Olimpíadas, meninas de 14 anos são campeãs olímpicas. Já foram medidas desde os 2, 3 anos? Eles não gastam tempo com o que eles já sabem que não vai chegar. E é assim, o esporte é assim. O esporte, ele necessita de algumas coisas, né? Volto a dizer, é claro que o esforço, o trabalho árduo te leva muito longe, mas a verdade é que o campeão, ele tem situações que nasceram com ele. Tá. O Alexandre comentou uma coisa interessante agora, que ele falou da ginástica e tal, e começou a vir um monte de situações na minha cabeça. Vôlei é assim também, porque eu, quando eu era moleque... Claro, tu vai querer com 1,60m ser campeão de vôlei. Eu, quando eu era moleque, eu gostava de jogar vôlei e tal, e não fui. Basquete é assim também e tal.